E que coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. A gente que diz que não tem medo, ela fica completamente desprotegida, porque ela acha que já está protegida. A melhor maneira de ficar insegura é achar que já está segura. Eu tive uma fratura em 2017 e ela persiste. É interessante, porque esse tempo de parada que a cautela com a saúde maior exige, faz com que a gente pense, será que foi sorte ou azar? Será que essa parada fez com que eu, por exemplo, encontrasse ali um momento de serenidade, meditação, reflexão, ou foi uma interrupção que me perturba, me chateia? Essa é uma das coisas sérias, isto é, quais são os sinais que a gente tem e eles vêm de onde? Será que é o alerta que de fora veio? É uma parada interna que, porque não veio, acabou sendo chamada, avocada, como diriam os antigos. É interessante, porque você sabe disso, o português é um dos poucos idiomas que faz uma distinção na palavra sorte. Porque, de maneira geral, os outros idiomas, cada um ao seu modo, usa a noção de sorte como sendo a ocasião, a situação, a circunstância. E nós utilizamos a expressão sorte como sendo aquilo que é a ocasião positiva. E usamos uma palavra árabe, que é azar, para falar da situação negativa, da circunstância negativa. Se você observar em outros idiomas, essa ideia, ela não é tão nítida no nosso, não é exclusiva, mas o nosso pessoalmente, para nós, sorte é aquilo que te favorece. Enquanto que azar é aquilo que te favorece. Você olha assim, olha só, olha o Rony Vong, que sorte que ele tem, hein? Ó, participou do que é de mais exuberante em mais de meio século. Meu Deus do céu. Era só sentar, ficou sentadinho lá em Niterói e as coisas foram chegando. Ah, quem dera, quem dera. Ou o contrário. Quem dera. Ou o contrário. Olha só o que aconteceu, né? Que azar, né? Tanta coisa. Bem na hora que ele estava decolando com o rock, apareceu a jovem guarda. Ai, Deus do céu. Esse tipo de dissimulação das razões, isto é, de uma certa não clareza das causas, das coisas que aconteceram, é que nos leva, às vezes, a fazer aquilo que você chamava há pouco de o que é que nos causa e o que nos prejudica. É de fora de nós ou é de dentro? O que é só nosso e o que é externo a nós? Em grande medida, ela é uma explicação para, talvez, alguns fraquejamentos meus mesmo. Por exemplo, se eu tenho, de uma dificuldade, ou por ausência de esforço, ou por falta de competência, ou, eventualmente, até, por uma coragem fraquejada, portanto, uma certa covardia, a racionalidade melhor é eu não dar a mim mesmo responsabilidade por aquilo que acontece. E supor que tem alguém que me persegue, as pessoas não gostam de mim, é porque eu sou muito bom, então eles têm inveja, né? São sempre racionalizações que fazem com que eu encontre ali uma explicação para aquilo que me incomoda, me perturba e piora, né, Rony? Aquilo que me culpa, isto é, é muito ruim imaginar que assim sou porque assim tenho me feito. É muito mais gostoso quando eu digo, não, eu atintar porque nessa situação, né, eu gosto sempre, você lembra, você falou ali na hora da nossa conversa inicial sobre a área de teologia e ciências da religião, Jesus de Nazaré tem uma expressão fortíssima, né, dentro dos relatos que fazem os cristãos, que é de que é melhor você acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão, acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Agostinho, que é um grande teólogo que você conhece do século V, um homem que nasceu no norte da África e depois foi viver na Europa, aliás, alguém que foi pai com quase 14 anos de idade, viveu uma vida devassa, tem um livro insubstituível na vida chamado confissões, confissões, claro, em que ele conta de ponta a ponta como é que ele partiu de uma vida de jogatina, né, de viver no meio da prostituição, de estar naquilo que a gente chamaria de vida devassa, né, para aquilo que depois vai ser considerado um mundo de religião e santidade. E Agostinho costuma dizer que quando você tem dentro da cela fechada, e hoje em dia o tema cela está muito em moda, dentro da cela fechada, dois prisioneiros, um deles passa o tempo todo olhando para o chão, e o outro passa olhando através das grades as estrelas que estão lá no alto. Provavelmente, o segundo sonha com a liberdade e vai buscá-la, o primeiro se conforma com a cela e fica só aprisionado pelo próprio chão. Essa é uma expressão latina antiga, não tem autor, a sorte segue a coragem, isto é, né, a fortuna, ela, no sentido latino, de ocasião, a fortuna, ela ajuda os audazes, né, nesse sentido. A sorte segue a coragem, ela tem ali dentro, inclusive uma reflexão que eu retomo, e que um dia nós conversamos no teu programa, né, a propósito de um outro tema, de que coragem não é ausência de medo, coragem é capacidade de enfrentar o medo. A gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana, ela é inconsequente. A gente que diz que não tem medo, ela fica completamente desprotegida, porque ela acha que já está protegida. A melhor maneira de ficar insegura é achar que já está segura. A melhor maneira de ficar vulnerável... Essa é a lógica paradoxal, mas é a lógica. A melhor maneira de ficar vulnerável é achar que já está invulnerável, isso é um perigo. Nesse sentido, e você sabe disso, a palavra coragem, ela vem de coração, isto é, da bravura, não no sentido de raiva, a pessoa brava, mas aquela que vai e faz o que tem que fazer. Mas uma coisa que eu discuto nesse livro, que eu acho que é necessário, é que primeiro, nem tudo que comigo acontece depende só de mim, nem tudo independe só de mim. No entanto, eu preciso coragem para que as coisas aconteçam, mas tem que ser uma coragem competente. Porque se a coragem não é competente, ela é mera boa intenção. Por exemplo, eu apreciava você e o Caçulinha conversando, aqui em relação à capacidade da música, eu precisaria coragem para sentar no piano do Caçulinha, eu cortei ela e tocar. Eu teria uma coragem imensa. Aliás, seria um disparate se eu fizesse isso, porque eu nada sei em termos de usar um instrumento. Você diz, mas você tem coragem de sentar ali? Tenho. E daí? É só uma boa intenção, eu não sei fazê-lo. A coragem tem que ser competente. De nada adianta, eu uso uma expressão que eu gosto, Rony, que é, a coragem não é uma mera disposição eufórica. Tem gente que acha que coragem é disposição eufórica, é assim, então vamos que vamos. Não é isso. Ao contrário. Isso daí, em grande medida, às vezes é aventura, é um risco. Uma das coisas que eu aprecio em alguém, como você sabe pilotar, é que você vai e volta vivo. Ora, isso aí é uma coragem competente. Tem um nome de coragem competente? Perícia. Perícia, perícia, né? Aquilo é diferente da aventura. A aventura é aquela em que você, é simplesmente vamos, depois a gente vê como é que faz. Ao contrário, nessa hora, a sorte segue a coragem, mas não é uma coragem que é mera alegria, né? De, vamos lá, vamos fazer. Então, você tem aquela ideia clássica que você conhece de que o cavalo não passa arriado duas vezes. Sim, oportunidade é uma só. Mas, de nada adianta um cavalo passar arriado ao meu lado se eu não souber montá-lo. Não é nem, não basta eu querer montá-lo, eu preciso saber montá-lo. Quando você lembra, por exemplo, do músico na noite, aquele que está aí disperso nas grandes cidades, colocando a sua arte, o seu conhecimento. Seu esforço, pessoal. Claro. Há situações que não dependerão dele. Por exemplo, pode ser que, num determinado momento, entre alguém, como você, que entende de música, e ali você traga à tona aquele talento. Pode ser que entre apenas eu, Cortella, que de música entendo como apreciador, que eu digo que ótimo, mas nada posso fazer. O que vai separar as duas situações, né, Rony? Entrar Rony e vão e entrar Mário Sérgio e Cortella. Está fora da decisão do músico. Agora, de nada adianta eu entrar e ele tocar bem e eu nada poder fazer, mas também de nada adianta você entrar e ele não saber tocar bem, porque você nem vai notá-lo. Nesse sentido, claro que a vida tem circunstâncias que não dependem de nós, que nós chamamos de acaso. E outras não, outras a gente vai buscar, que é uma coisa ótima e eu gosto demais dessa expressão. Esse é acaso. Porque o acaso, ele aparece, se o acaso vai nos proteger, como cantavam dentro ali os titãs, existe uma coisa séria. Ele pode nos proteger, mas ele pode nos afastar também. Nessa hora, vale a percepção de que o acaso, ele não é inexistente. A ciência, você sabe disso, a física chama, ao que nós chamamos de acaso, de sincronicidade. Isto é, são coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas que você não enxerga a conexão imediata que elas podem ter. Alguns chamariam isso de sorte, outros chamariam isso de boa sorte. E quando a gente usa boa sorte, pareceria uma redundância, né? Mas só faz sentido boa sorte em português, porque nós temos a ideia de azar também, como eu antes lembrava. E olha que coisa interessante. Nós temos um hábito que eu acho curioso. Por exemplo, você vai começar um programa, antes de você entrar no ar, a pessoa diz assim, boa sorte. Como se o teu desempenho não dependesse da tua capacidade, da equipe, dos câmeras, da produção, etc. Ou vou entrar eu para fazer uma palestra às vezes, que é coisa que faço, ou dá uma aula, a pessoa diz assim, boa sorte. Quase que deu a vontade, às vezes, de maneira homenagem, de dizer, olha, a sorte tem que ser do público. Eu já vou começar a fazer agora e vou fazê-lo bem ou mal. A nossa intenção, e eu fico apavorado, se eu entrar, por exemplo, no centro cirúrgico para ser eu, o paciente de uma cirurgia, e a equipe disser ao médico assim, boa sorte. Você imagine, né? Se isso for dito a mim, até se tem ali a expressão de um desejo. Mas dito ao profissional, a sensação que eu terei é que aquilo que ele vai fazer não está no controle exclusivo das mãos dele. Portanto, é necessário, sim, tomar cuidado. Olha que interessante, você lembrou até uma frase clássica do Mahatma Gandhi. Gandhi dizia, o medo tem alguma serventia, a covardia não. O medo tem alguma serventia, quer nos deixar preparados. Sim. A covardia não. Nesse sentido, a natureza colocou em nós dois mecanismos de proteção da nossa integridade, dor e medo. Por exemplo, eu, em 2017, quando a gente conversava, eu tropecei, bati o joelho direito. Eu só soube que eu tive ali um dano, porque eu tive dor. A dor me protegeu. Aliás, na sequência, eu fiquei com medo de caminhar e quebrar de maneira mais densa. Isso significa que o medo e a dor nos protegem. Mas eles não podem ser dominadores. Eles não podem ser persistentes. Porque, do contrário, em vez de medo, eu passo a ter pânico. Pânico é incapacidade de ação. Medo é estado de alerta. Por exemplo, eu viajo de avião quase todos os dias. Eu tenho algo que eu gosto demais. É imaginar que o piloto tem medo que o avião caia. Espero que ele tenha. O que eu não quero é que ele tenha pânico. Se ele tiver pânico, ele perde a capacidade de ação daquilo. Você tem que ter medo para formar teus filhos, para formar teus netos. Você não pode ter pânico. Você tem que ter medo na hora de entrar para fazer um espetáculo. Você não pode ter pânico. Ora, quando você volta a esse polo da etimologia e fala da palavra crise, você sabe que no ocidente a palavra crise tem origem no idioma sânscrito. Entre o mundo daquilo que hoje é a Índia, cria significa purificação. Aliás, quem já praticou astanga, alguma coisa de yoga, sabe que é um exercício de purificação chamado de cria. E cria é purificar. Por isso, crise é aquilo que purifica. No grego, a expressão crise vai significar aquilo que separa. Aquilo que você guarda de um lado que não serve, descarta e coloca do outro aquilo que serve e protege. Por isso, a crise, isto é, o momento em que você tem que fazer escolhas, o que serve e o que não serve, o que vai e o que fica, o que leva e o que deixa, é nessa hora que você vai ter que juntar energia. Quando você lembrava o rato num canto, ele tem duas possibilidades. Ou ele senta e chora, ou ele levanta e enfrenta. Não tem outra possibilidade. O grande Shakespeare, lá na peça Henrique IV, ele tem um diálogo, e você gosta de teatro e eu também, que ele vai e diz, a personagem diz, ou afunda ou nada. Ou afunda ou nada. Seja no país, seja na família, seja no negócio, seja dentro de uma atividade, dentro daquilo que é o afeto, ou afunda ou nada. A outra possibilidade é, senta e chora. Aliás, um dia, nosso grande Noite Ilustrada cantou isso. Levanta, né, professor Paulo Vanzolini, que compõe isso. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Aliás, Paulo Vanzolini. Que craque de bola. Você já imaginou um professor doutor da Universidade de São Paulo. Entomologista. Infelizmente, já falecido. Mas entomologista. Entomologista, um estupendo homem que se dedicava durante o dia a produzir beleza na ciência. E durante a noite, beleza nas nossas almas. Você já pensou? Que coisa é, porque... Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Eu acho que existe o que nós chamamos de sorte como sendo aquela circunstância que pode te favorecer ou te prejudicar. Mas eu acho que ela existe, não na condição que eu vou explicar agora numa outra metáfora. Por exemplo, eu acharia estupendo, Rony, se eu ganhasse na Mega Sena. Mas eu acharia de uma sorte brutal por uma razão. Porque eu nunca joguei. Certo? Agora, tendo jogado, aquilo que vai acontecer comigo não é sorte, é possibilidade. É possibilidade, correto. Como eu nunca joguei na Mega Sena. Eu nunca joguei naquilo que chamam de jogo do bicho. Nunca joguei na loto. Ganhar, pra mim, vai ser uma sorte incrível. Porque nunca tendo jogado, vai ser especial. Agora, jogando, eu era uma das possibilidades. Aliás, como diz a antiga frase, se pede coelho dessa sorte, estava na perna dele ainda. Não estava no teu chaveiro. Não, a zona de conforto, ela é muito calmante, é muito arriscado. Você sabe que uma das coisas mais perigosas, e isso é algo muito forte, é nós ficarmos num estado de serenidade que chegue perto da imobilidade. Claro, uma coisa é você estar em um estado de paz, de reflexão, de meditação, em que você junta energia. Machado de Assis escreveu um dia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Você pode recuar também pra ganhar fôlego, aquele movimento, ou aquele retezamento necessário à ação. No entanto, a calma exagerada que se aproxima da imobilidade, ela não é um sinal de inteligência. Ao contrário, ela pode retardar a ação em excesso. É assim, é o famoso por pouco, por pouco. A Cláudia, com quem eu sou casado, ela um dia, nós estávamos conversando, e ela, no meio da conversa, ela disse algo que eu ainda... Vou escrever um livro com esse nome ainda. E eu disse, e vou fazer, porque é genial. E eu vou de público, eu já registrei até essa ideia e gosto. Ela falou, mas isso aí, isso é um pouco antes do quase. Falei, que gênio. Um livro com esse título vai ser bom demais. Um pouco antes do quase. Um pouco antes do quase, a gente disse, olha, eu por pouco não fiz isso. Quase que eu fui a tal lugar. Por pouco que eu não consegui. E de repente, você fica imaginando o que faltou nessa distância do por pouco pra que ele deixasse de ser o por, e fosse só pouco, e fosse ali atravessado. Provavelmente, capacidade, iniciativa e coragem. Eu sempre lembro, um dia nós viemos numa conversa longa, você e eu, no Todo Seu, alguns anos, sobre um livro meu chamado Qual é a Tua Obra? E lá eu faço a distinção, que eu retomo agora, nesse agora, no Sorte Segue a Coragem. Trabalho é fonte de vida e emprego é fonte de renda. Trabalho é fonte de vida. E emprego é fonte de renda. Por exemplo, há pessoas que encontram no seu emprego o trabalho que iriam ter. Eu, por exemplo. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz, você encontra no teu emprego o teu trabalho. Isto é, agora eu vou falar baixo pra ninguém nos ouvir. A gente gosta tanto do que a gente faz, que a gente faria de graça. Certo? É verdade! A gente gosta tanto que a gente faria de graça. A gente faria de graça. Essa ideia do fazer de graça, eu caracterizo a fonte de vida. Evidentemente, pra nossa alegria, e alguns diriam pra nossa sorte, aquilo que é o nosso emprego também é o nosso trabalho. Isto é, é a nossa fonte de vida. Há pessoas que dizem assim, Rony, há um dia eu vou fazer o que eu quero na vida. Há um dia eu vou ser feliz. E eu costumo lembrar, claro, você pode fazê-lo, mas que tal preparar isso de maneira que o passo seja dado. Por último, será que isso é um sonho? Ainda bem. O sonho é o desejo realizável. O delírio é o desejo não realizável. Por exemplo, eu, Cortella, sonho com um país mais decente. Eu sonho com a minha família, muito mais unida, mais amorosa. Eu sonho com a harmonia, a paz. Isso é sonho. Isso é factível. Eu sonho que eu vou ser o melhor jogador de futebol da FIFA, na Copa. Isso é delírio. Eu sonho que eu vou sentar agora no piano do Cacilinha, e tocar o segundo movimento da sétima de Beto. Isso é delírio. Eu não sei fazer. E se eu rezar muito? Não vai adiantar nada. E se eu fizer novena em sequência? Delírio é aquilo que é o desejo não realizável. Enquanto que o sonho é o desejo que tem factibilidade. Para usar uma expressão mais densa. O grande mote da filosofia na origem, no ocidente, ela vem a partir de Sócrates. Sócrates é conhecido por uma frase, que não é uma criação dele, mas que a ele, entendia ele, foi revelada pelas forças divinas, que era conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo significa autoconhecimento. Isto é, saiba o que você é, como você é, porque é assim, porque que age como age. Seja senhor de si mesmo ou de si mesmo. Isto é, tenha autoconhecimento. Claro que o autoconhecimento, quando ele tem algumas dificuldades, às vezes eu, ao olhar para dentro de mim, nem sempre eu gosto do que eu vejo. E eu preciso correr esse risco. Nietzsche, o grande filósofo alemão, dizia, quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. Quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. É impossível que você ou eu, ou qualquer pessoa, não fique às vezes meditativo, quieto num canto, pensando dentro de si. Por que fiz? Por que deixei de fazer? Por que que eu não dei outra rota? Esse tipo de percepção, ela ajuda de um lado a reorientar a minha prática, se eu entender que eu não posso fazer disso um exercício de automartírio. Isto é, de arrependimento sem alternativa. Sim, ah, eu devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer. Esse tipo de automartírio, ele é extremamente desgastante. O que eu preciso disso sim, é me autoconhecer. Para quê? E aí concluo. O autoconhecimento serve para que eu não tenha uma vida pequena, robótica, banal, alienada, em que eu sou conduzido. Ao contrário, eu sou o condutor de mim mesmo, não sou o único condutor, mas sou especialmente meu condutor. E você, como secretário, né? Como secretário de educação, você serve num duco? É, exatamente, é. A palavra educação vem daí, né? Porque D-O-C, em latim, significa levar. Por isso, viaduto, oleoduto, gasoduto e o lema especial, né? Que é non duco orduco, não sou o conduzido. Conduz. Conduz o que aparece também em algumas bandeiras. E é interessante porque essa ideia do não sou o conduzido, ela, de vez em quando, é um pouco soberba. Porque é claro que eu sou conduzido em algumas situações, quando eu admito que isso aconteça. E há na minha vida algumas situações que eu não desejaria que viessem, e elas vieram. E que eu não pude interrompê-las. Aí só poderia chamar de azar, de situação negativa, de sorte ruim. Ela acontece. O que ela não pode fazer é me derrotar. Ela pode vir, mas ela não me derrota. Não deve. Perfeito. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável. Insisto, não é tudo que eu altero. Mas aquilo que eu preciso alterar, é preciso fazê-lo. Num mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige, sabe muito bem. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa. O retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passada é referência, não é direção. Passada é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho. E fica, ah, no meu tempo. Ah, se eu pudesse. Aqui não é mais assim. Precisa coragem. Mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero. Mas aquilo que eu preciso alterar, é preciso fazê-lo. Olha só. Eu sou da área de filosofia. Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória. Uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás, quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte, tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz em sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la. Eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal. Talvez eu tenha falado do Sócrates sem entender o Sófocles. Porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, ah, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte, nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público, claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando tem o professor, ou professora, na hora de distribuir as provas, fazer uma coisa horrorosa, distribuir as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, cinco. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era cinco, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica. Corrija no privado e elogia em público. Elogia em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca? Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Ó, eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão. Porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo isso era usual, agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e é pretexto até de me elogiar. Ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum. Que eu não fiz esforço algum. Que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes, diz isso no Cortella. Você tem o dom. Como o dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras. Mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço. Que não é só meu. Mas também não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim e vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tasso, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena. Ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia. A noção de esforço. Esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram. Os três. Com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte. No dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos. Espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos. Ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi me acordar. Falou o pai, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fique feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Falei, é verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala, ele veio. Falei, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é, vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado. Tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar três e meia da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro. Quero segurar na teta dela e, psss, 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 senão não tem leite. Aliás, só para a curiosidade, quantas tensas tem uma vaca? Quatro. Vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência. Existe dedicação, esforço, habilidade. Claro. Hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, e eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem um filho de 14 anos e chega para você e fala Pai, eu não vou fazer faculdade. Pai, ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade. Steve Jobs não terminou a faculdade. Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer Filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Inventou junto com o brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. Um ano em Harvard, equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então o papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta. Tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações de nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é tudo bem. Dá pro gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. É tanta coisa inútil, você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe. E a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida. Desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia. Um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vem um coelho branco, corre atrás dele e cai num buraco. e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. Ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta ele a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha, numa execução, e ela diz, mas... Por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Falei, como? É que hoje é execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã, é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu. Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra? Lewis Carroll, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus quatro netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia. Que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, que está sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Vocês se lembram que uma hora a Lewis está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix inicia exatamente com isso, que o Keanu Reeves, a personagem que ele faz, chamada Neo, o novo, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar até ela. Follow the White Rabbit. Naquela hora, toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade? E é claro que o gato lá, uma hora a Lewis está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore. E fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele disse, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina, grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina, às gerações mais jovens, algo muito perigoso, diz, ah, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso, desse modo, na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito, na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade, no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado, numa única direção. Que a gente não esqueça, que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata, entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação, era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, você vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho, além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, eventualmente sou capaz até de opinar sobre coisas que eu não entendo. O que é um valor alto. Olha que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta e nós também em ser atingida por algo que eu lembrava antes que é a síndrome do possível. Eu cortei ela quando me for e eu me vou e você também. Atenção, você diz cortei ela, você vem aqui falar da morte? Não. Morte é um fato. Tanto faz. Eu vem aqui falar da vida. Não me importa a morte. O que me importa é a minha vida enquanto a morte não acontece. Para mim é essa vida que eu vou ter, que ela não seja pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Claro, não estou preocupado com a morte. Ela é um fato. Ela pode vir por um acidente, um infarto, um câncer. A morte é a morte. Não é com ela que eu estou preocupado. É com a minha vida enquanto ela não acontece. Porque eu não tenho uma vida superficial, descartável, inútil. Aliás, eu engordei 6 quilos no ano passado por uma razão. Minha mulher está brava comigo, pelo óbvio. Por quê? Por causa do João Ubaldo Ribeiro. O grande escritor baiano, quando ele morreu, eu fui ao enterro dele. E vocês imaginem, eu falei para ela, para a Cláudia, para a minha mulher. João Ubaldo está aqui, fazia 20 anos que ele não bebia, não tomava cachaça, não comia fritura. Estava com o rosacerol em ordem. Sepultaram um cadáver saudável. Naquele dia eu larguei mão. Ele falou, ah, não vão se apontar saudável de jeito nenhum. Aí ela me advertiu. Falou, a questão não é se você vai ser um cadáver saudável. É que se você continuar assim, você vai antecipar a ideia de ser cadáver. Por isso, não antecipe. Claro. No entanto, insisto, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Vem a ela de onde vier. E ela pode vir de vários lugares. A minha questão é a vida. Enquanto ela não vem, se eu a banalizo, se eu a torno superficial, se eu me apequeno. Claro. Olha que coisa. Tem gente que tem a vida que além de curta, é morna. Nós estamos agora nos aproximando do fim do mês. E é curioso porque várias religiões na sua história utilizavam o fim do mês como um dia para meditar sobre o que fizeram durante o mês. Outros povos, o fim do ano, nós usamos também. É curioso porque as grandes religiões que têm um livro como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as três religiões do livro têm uma coisa terrível nelas. Terrível porque é verdadeira, não como religião, que essa é uma decisão de cada um, mas como possibilidade. As três religiões têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for e você se vai, e eu também, quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez, como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Há pessoas que esperam o dia do juízo final para responder essas perguntas. Há outros que, enquanto vivem, saudáveis ou doentados, vão responder essa pergunta no dia a dia. Isto é, não esperam o juízo final, fazem o juízo já no cotidiano. Claro, já imaginou. Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar, não quero ir. Só tem o jeito de eu ficar, ficar nas outras pessoas. a única maneira de eu ficar é eu ser importante. Insisto, não confundo importante com famoso. Mas pessoa importante é aquela que faz falta. Quanta gente faz falta na tua vida? Alguém que te criou, um amigo, uma amiga, alguém da família. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui próximo, está lá tirando as escaras de um paciente que está lá três meses em coma, nem sabe que está sendo cuidado. Aquela auxiliar é absolutamente importante. Faz uma falta imensa. Não confunda, repito, o importante com o famoso. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. Tem dia que aparece um programa de televisão na semana seguinte. Eu te vi no programa, eu te vi em tal lugar, depois de uma semana, vai embora. Tem dia que eu vou a Fátima Bernardes, eu vou a Ana Maria Braga, eu te vi na Fátima, eu te vi na Fátima, eu te vi na Fátima. Desaparece. A fama vai embora. Claro, há pessoas que são famosas e importantes. Jesus de Nazaré, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Irmã Dulce, Matriz de Calcutá. Aliás, Matriz de Calcutá, quando eu entrei hoje no Congresso, eu me lembrei de uma frase dela. É a frase mais funda que eu conheço. Uma mulher que foi Nobel da Paz. Matriz de Calcutá dizia difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Dura é amar o próximo. Ter pena de alguém lá no norte da Nigéria que é pego pelo Boko Haram, alguém que tem ebola no Sudão, moleza. Ficar assim porque alguém no Iraque é pego pelo Estado Islâmico, diria ela, fácil, quero ver amar quem está na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Difícil é amar o próximo. Quem está longe é moleza. Por isso, tem muita gente que é famosa e importante. Mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa. E quando me for, eu me vou. E você também. Parênteses de novo, eu não estou preocupado com a minha partida, eu estou preocupado com a minha travessia. enquanto eu estou. Claro, porque enquanto estou eu não quero ser banal, inútil, fútil, superficial. Eu vou partir de algum modo. E no dia que eu for, eu quero ter a chance de olhando para trás perceber que não desisti, que não fui banal, que não fui egoísta. Claro, há um grande rabino judaico chamado Hillel, quem pode olhar um dia os escritos dele, H-I-L-E-L. Hillel. H-I-L-E-L-E. Ele tem uma frase em três partes que vale para vários de vocês aqui pela beleza que tem. Disse um dia Hillel, se eu não for por mim, quem o será? Segundo, mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Quando eu penso em pacientes que têm câncer, eu me lembro disso. se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Se você observa, ele faz algo muito especial. Na primeira frase, é se eu não for por mim, quem o será? Quem nós usamos para pessoas? Mas na segunda, é se eu for só por mim, que serei eu? Nós usamos o quê? Para objetos, se não para pessoas. se não agora, quando? Claro, se você lembra, eu cortei ela, quando me for, eu quero ficar. Só tenho jeito de ficar, ficar nas outras pessoas. Essa é a única maneira de ficar. Por isso, eu preciso ser importante. Atenção, olha para mim, se você puder. Para eu ser importante, eu tenho que ser importado. Importado, portado para dentro. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro, te importa. Há pessoas na vida que são muito importantes, e outras são exportantes. Nós tiramos de nós. Quando o Mário Quintana escreve, eu não estou aqui, ele está querendo dizer, que na existência dele, o que vale, é a capacidade, de ficar nas pessoas. Quero aproveitar, esses teus 21 minutos de desespero, antes de 19 horas, para pensar algo que nos ajuda. Guimarães Rosa, que era médico, escritor mineiro, tem uma frase clássica, que está lá no Grande Sertão Veredas. Ele dizia que, você já ouviu isso, que viveram muito perigosos. Viveram muito perigosos, é verdade. Eu estava olhando esse meu neto, que nasceu há pouco, há um mês e meio, está lá em Florianópolis, irmão dessa outra pequena, que eu mencionei antes. Frágil, que só, um mês e meio, não dá um passo. Não come sozinho, não consegue se limpar, não consegue se cuidar. Absolutamente frágil. Ainda bem, que alguém cuida dele. Minha mãe, a dele, não dorme, enquanto ele não chega. Claro, nós nos cuidamos. Por isso, para ele, a vida é grande sertão. mas ele tem veredas, são as pessoas que cuidam dele. Assim como pessoas que têm algum tipo, né, de câncer, se ela está numa comunidade, que cuida, ela tem só um problema, a doença. e não um segundo, que é o abandono, que é o grande sertão sem veredas. Claro, Guimarães, diz que viver é muito perigoso, mas nascer é perigoso. eu hoje de manhã, se vir para cá, eu fui visitar uma nora minha, casada com um dos meus filhos, que está grávida também. E vem mais um neto, eles estão naquela frase de reprodução, então vem em série. Esse neto deve vir a próxima semana. Aliás, o obstetra, que vai fazer o parto dela, esteve aqui, nesse congresso, como um dos palestrantes. E é interessante que, uma coisa boa, é que, eu olhava para ela hoje, com aquele ventre, absolutamente dilatado, quase como o meu. E lá dentro está Rafael. E eu olhava e falava, que menino, hein? Que vida boa. Já imaginou? Se viver é perigoso, como lembrou o grande Guimarães, nascer é mais ainda. Qual é o lugar mais seguro, que você já teve no universo? No útero da tua mãe. O lugar mais seguro do universo. a tal ponto, que quando você está mal, você quer voltar para lá. Eu quero minha mãe, não é uma frase qualquer. Tanto que, quando você está mal, você perde alguém, você está meio desesperançado, você está triste, você fica deitado, em posição fetal, no escuro, com o joelho, em direção ao peito. Você vê no hospital, para pessoas com alguma doença mental, nuas no pátio, deitadas. Um paciente, no hospital, na maca, no corredor, posição fetal. Lugar mais seguro, que você já teve no universo. Aliás, duro sair de lá. Você estava lá, oito meses, oito meses e meio, sem fazer nada. Meio líquido, só balançando. Nós adoramos meio líquido, porque o meio líquido, te permite sentir, tua interesa. Eu cortei ela agora, estou na atmosfera, não estou sentindo, minha interesa. Mas no meio líquido, na piscina, no chuveiro, no útero, eu sinto a pressão da água sobre mim. E tem uma identidade de corpo também. Você está ali oito meses, oito meses e meio, sem fazer nada. Não tem que se alimentar, alimentado automaticamente por um tubo. A temperatura é sempre equilibrada, homeostática. Você não tem quase ruído ali dentro. Não tem luminosidade. Não tem contato. Você está ali oito meses, oito meses e meio, sem fazer nada. Que nem um deputado, sossegado. De repente, sem que você saiba porquê, começa a esvaziar o líquido e vai esvaziando. E você foi sentindo contrações à tua volta. E foi sentindo contrações e alguém te pegou. E você sentiu contato pela primeira vez. Parênteses, a natureza é tão sábia que ela tira de nós a memória dos nossos quatro primeiros anos de existência. A gente tem uma amnésia de primeira infância, porque é muito difícil continuar vivo. os quatro anos originais são absolutamente complicados. Tudo que pode acontecer, acontece. E é claro, sem imaginar. Ela tira de nós essa memória. Tanto que você não tem memória dos seus quatro anos iniciais. Às vezes, você tem memória emprestada. Você viu foto, alguém te contou, você acha que se lembra, mas não lembra. Traumático, você vai escorregando de onde estava, sentiu contato pela primeira vez. Alguém te puxou, tem luz no ambiente, aumentou o ruído, aumentou a temperatura, a pessoa te ergue, te dá um tapinha de leve na bunda. E aí você faz o primeiro gesto fora do útero, que é... porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem uma coisa chamando a vida. Por isso que é bom cuidar disso direitinho. E tem gente que estraga isso. Sendo arrogante, desesperado, pequeno, morno. Os cristãos têm um livro muito interessante, dificílimo de lidar, que é o último livro da Bíblia cristã. Que é o livro do Apocalipse. Seja você religioso ou não, essa é uma questão tua. Nesse livro tem uma coisa dificílima de lidar. Lá no livro do Apocalipse dos cristãos, que é o último da Bíblia cristã, há um livro que fala da revelação e do fim dos tempos. Nesse livro, no capítulo 3, versículo 15, 16. Capítulo 3, versículo 15, 16. Os cristãos escreveram, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é, porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. conhece gente morna, gente que não é quente nem fria, gente mais ou menos, mais ou menos amigo, mais ou menos interessado, mais ou menos vivo. Morno. Mais ou menos cidadão. Gente que é morna, que não cheira nem fede. Morna. Morna no casamento, morna no trabalho, morna na instituição, morna na cidadania, morna na religião, morna. Você fala pra ele, aí como é que tá o casamento? Ah, ruim com ele, pior sem ele. Morna na amizade, você vai cumprimentar a pessoa, ela dá só a pontinha do dedo pra você, você aperta aquela minhoca desmilinguida. Na hora que você vai abraçar, a pessoa te abraça meio de lado, parece que tá com um mojo. Pessoa que economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento, é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento, é passar adiante. Gente que é morna na cidadania, e aí como é que tá a discussão sobre a política? Ah, não sei, não me meto nessas coisas. E lá no hospital, como é que tá? Ah, não sei, vamos levando, vamos ver o que que dá. Morna na religião, eu conheço gente que vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa no domingo, pelo tamanho pequeno que a missa tem. Se eu vou à missa das dez, que o padre faz uma missa curtinha. Então vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mortos. Olha que interessante. Tem gente que entra o primeiro, e o último, é morto. Claro que a vida tem problema, tem dificuldade, tem turbulência, tem encrenca, mas ela não nos obriga a ser mortos. A gente sabe que a gente não é imortal, mas a gente pode ser eterno. E a gente pode ser eterno naquilo que a gente tem, naquilo que a gente deixa, e fica nas outras pessoas. Tanto faz o tempo que se fica aqui. O que vale é a intensidade do que se deixa no tempo que se fica. E é claro que essa é uma questão forte. Claro. Nós temos uma vida que é curta, dura em média 75 anos. 75. Já era 42 a 100 anos, até que melhorou bastante. No início do século XX, era 42 anos a vida média. Tem gente que fala assim, ah, não é não, Cortella. Meu avô viveu 90, minha avó sim, mas ele teve 15 filhos, perdeu 8 antes dos 10 anos de idade. As condições de ciência, de medicina eram muito diferentes. Claro, 75. 75 é assim, dividido em três fases. Só dura 75 em média. E as fases são, dos 0 aos 25, você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25, monta. Dos 50 aos 75, desmonta. Como é que você sabe que você está nessa fase? Eu que estou, eu sei. Cada dia no teu café da manhã, tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua, vem vindo um carro, você fala, eu não vou correr não. Seja o que Deus quiser. Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Você ri? Mulheres não riam. No dia que vocês chegaram nessa fase, vocês vão ver, vocês vão ser atingidos e encher pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Vai ter que escorar com o veneno botulímico. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and The Papas. Dos 0 aos 25, monta. Dos 50 aos 75, desmonta. Claro. No meio, trabalha, atua, estuda. Se bobear, desperdiço. E não é aproveitar a vida, não é sair por aí de maneira deslavada, é ser importante. Não tornar a vida banal, fútil, inútil. Ser alguém que fica nos outros. Dentro da tua atividade, seja ela qual for, na docência, na produção agrícola, na enfermagem, na medicina, na capacidade de ser psicóloga, na força de cuidar de alguém. Claro, ficar no outro. Parênteses, quem aqui é professor sabe que nós adoramos uma coisa, que é o que nos dá a eternidade, a nossa atividade. Como imortais não somos, mas nós somos a única profissão, por exemplo, como professor, que alguém atravessa a rua e fala assim, psora, psor, ninguém fala assim, dentista, padeiro, mas faz com a gente. E para na nossa frente e fala assim, psora, você lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Aqui as pessoas tiveram aula comigo na universidade e ao se apresentar, a gente vai demorando para reconhecer. Tem gente que diz uma coisa para a gente, psora, preciso contar uma coisa. Um dia o senhor falou uma coisa que mudou a minha vida. Já imaginou? Ganhei a eternidade. Tem gente que fala coisa pior, psora, preciso te contar uma coisa. Sabia que eu já sou professor por tua causa. Claro. A vida é muito curta para ser pequena, de fato. Dos 0 aos 25, monta. Dos 50 até 75, parte. Não me importa partir. o que me importa é como é que eu fiz enquanto eu fiquei. Do jeito que eu estava. Sendo tratado ou não, tendo mais saudabilidade ou não, e assim por diante. Tchau. Tchau.